E aí Baiano, o que tu acha do NA querendo tirar a barreira de importe? É, mano, é a única cartada deles, né, pra fazer alguma coisa mundialmente Tirar a barreira de importe e chamar 5 chinês e coreano O único jeito do NA fazer alguma coisa é assim Qual o jeito do NA dar certo, rapaz? Eles já tentaram de tudo, dinheiro infinito, tudo infinito, nada dá certo A única opção que restou foi Como salvar o NA? Tira todos os americanos Tira 5 americanos e bota 3 coreas, 2 chinês, baú Aí dá pra ganhar Pagando 300 cada um de salário pra cada um Porque o dinheiro não é problema, obviamente No BR também seria assim? É, no BR a pro... Só que a diferença é que a gente vai chegar A gente vai chegar pra um... Pra um... Ghost da vida A gente aqui pode te oferecer, meu guerreiro, 10k doll E aqui, esse é o valor de um carro por mês, 10k doll E aí vai chegar um time do NA falando A gente pode oferecer 300k doll Você vai escolher qual? Não vai dar certo pro Brasil, né? Esse Pix aí não vai rolar E aí vai dar certo E aí vai dar certo